Vários homens bomba 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 aqui Vários homens bomba 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 aqui Vários homens bomba 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 aqui Vários homens bomba 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 Os manu tão tipo Bob, Aspina, Bombom, Granada Toca, 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 Sexta-feira rotineira, hoje eu tô bolado, zap, zap, me tocou com a proposta irrecusável Luiz se toma boxe e o set se bola, eu te dou pirocada de baixo pra cima Tu tá bem percado, de cima pra baixo, meu pirocado, baixo pra cima, vem boy Senta a porra, vai, senta a porra, vai Sai caralho, sai caralho, sai, 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 sai Negudei, negudei, negudei 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 Eu chamei a Juliana, eu chamei a Carol Chamei Chamei E agora? E agora? Chama, chama, chama É GRUBE DE LATER Pega a visão, pega a visão O bagulho é louco, não vou falar por mim, o G.A. vai lançar o soninho do Chapolin E aí? E aí? Cai, 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 cai Essa é da LED Essa é de Burilex Groove Arrastado, Groove Arrastado Alô Ebert, alô Ebert Essa é da LED Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Oi, Eita, Eita Eita, eita Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eita, eita Olha o swing Vem, vem, vamos embora Para o swing Hoje madrugada Outra porta na minha cara Quando eu atendi Hoje, 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 hoje Hoje não é seu dia Hoje é nosso No Rio que tem piranha Já que o mundo tá louco Se liga aí, moleque Hoje é o Mec, Mec Hoje é o Mec, Euc, 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 Euc Sim, Não, Ok, Vambora Vem, aqui Opa! Vamos, swing É festa da árvore Só vai ter pepa Mas é festa da árvore, tá? É só É festa da árvore, tá? Então vai ter pepa Mas é festa da árvore, tá? Então vai ter pepa Oi O grupinho do WhatsApp Tá faltando ela Do grupinho do WhatsApp Tá faltando ela O grupinho do WhatsApp Tá faltando ela Do grupinho do WhatsApp Tá faltando ela O que é que ela gosta? Crepa O que é que ela ama? Crepa O que é que ela faz? Crepa Vai! Trepa no palco, a bunda trepa 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 trepa. Hã? Trepa no palco! Trepa no palco, a bunda. Novinha, beijar de emoção, em fim desse bumbum Em fim desse bumbum, faz pra mim o coração Ela mete a jardão, ela... Eu tô de mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete METE, 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 METE Novinha, empina, 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 empina Aqui o groove pega, nega Empina esse bumbum Ela mete rajadão É o caudio, PETE, 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 PETE 1, 2, 1, 2, 3 Ótimo, peguei Ele não me aceita Sou amador e animais do exame Eu gosto de Vai, 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 vai Eu gosto de Eu gosto de Minha volta maluca 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 Oi, tanta coisa pode trocar Ela encontrou uma peruca Minha volta maluca Minha volta maluca Tanta coisa Vai, vai, vai Levanta, levanta, levanta Sinta, sinta, sinta Sentou, sentou Levanta, levanta, levanta Sentou, sentou, sentou Levanta, levanta Ab Au dragon Ab acetar O subway A vencedário, a vencedário, a vencedário, dale A vencedário, a vencedário, a vencedário A vencedário, a vencedário, a vencedário, dale Arquece as pernas, só buchichando Pergou o carinho É agora, é agora Vem porra, vem porra, vem porra Vem porra, vem porra, vem porra